Quanta vida pode haver numa vida só? Já se perguntou alguma vez? Você vive quando apenas abre os olhos e respira? Ou quando não perde aquela chance? Vive quando larga tudo e começa uma nova ideia? Quando consegue começar de novo? Vive para ser maior? E indo mais longe, vive mais tempo, porque mais importante que chegar é a vontade de partir. Você vive quando sai de casa sem blusa e vem o frio? Quando acha que vai chover e faz calor? Vive quando desses pequenos enganos ainda tira um sorriso e o dá de presente? E assim fica mais cheio de motivos para viver? Você vive quando entende que vive melhor quando vive junto? E aí compartilha, divide, cuida? Você vive quando conhece aquela pessoa e por ela cruza as ruas e os continentes? Vive quando nunca cruza os braços? Você vive quando um se torna dois e vocês viram três e ficam cheios de uma vida totalmente nova? Tem gente que vive só quando o sapato aperta? Outros só quando os pés saem do chão? Tem gente que vive para mudar o mundo? E tem aquele que gostaria de mudar tudo só para não mudar nada e viver ali quietinho? Vivemos quando redescobrimos o amor? Vivemos quando redescobrimos o amor? O amor próprio? O amor ao próximo? Tem gente que espera pela vida? Tem gente que vive correndo atrás dela? E tem aqueles que a criam em cada respiração, no suor e no sangue, nos sonhos, que jamais deixam de morrer? Você vive quando entende que viver é ser este movimento que nunca para? Porque afinal, no dia em que ele enfim parar, você já não precisa mais se preocupar com a vida? Reflitam sobre isso e tenham todos um ótimo dia!